Aprenda a lidar com o estresse de uma maneira mais simples, natural e intuitiva. Então é o seguinte, o que que o Ayurveda entende como odias? Entende como a nossa capacidade de fazer esforço durante o período de desgaste prolongado. Ok? Aquela recomendação, não sei se vocês conhecem, já passaram por ela de ano de show três vezes por dia, antes do almoço, no final da tarde, antes de dormir. Qual é o foco daquilo, ainda que não esteja sendo explicado? É fazer com que o fluxo de prana no teu sistema esteja mais equilibrado. Porque a ideia é odias, atenção, anotar odias, só se forma quando você tem o fluxo de prana adequado, de uma maneira estável. Ok? Então não adianta você ficar fazendo muito prana, prana, pranayama, não sei o que e tal. Se não há estabilidade no teu sistema, o odias não se forma. Ok? Você pode fazer o que for de prática energizante, invigorante, kundalini, pranayama, não sei o que, cria. Se o teu sistema não parar e estabilizar o prana, o prana não se condensa na forma de odias. Prana não existe de uma maneira densa no teu sistema, de uma forma onde você consegue verificar. Mas odias existe, na forma de algumas coisas que você consegue mensurar no teu sistema. Como por exemplo, serotonina, como por exemplo, uma quantidade de albumina. Tem coisas que você consegue ir no laboratório e ver como é que a pessoa está com o sistema imunológico dela. Você tem algumas próxias disso. Você consegue ver quanto de proteína C reativa tem no teu sistema e chamar isso na próxia da quantidade de estresse que tem no teu sistema. Entendeu? Então assim, prana você nunca vai checar ele num sistema laboratorial. Mas o odias, ele é o prana que se condensou e ficou bioquímico. Não é só um princípio bioelétrico. Entendeu o que você quer dizer? Então assim, quais são os três elementos fundamentais para que a gente consiga ter formação de odias? E aí vamos entrar nas palavras em sânscrito. Quando você fala estabilidade, você fala de equilíbrio? Vamos definir o que é estabilidade. Então esses são os três elementos sem os quais o seu odias não vai ser bem formado. Vai lá, galera do Ayurveda Mais Saúde. O que é cada um desses? Eu sou lembro do Chita. Tá, Chita é quem? Chita é frio. Frio. Snigna no adesivo? Não, olhou o rosto. Vamos ver. E o Agneia? O Agneia te falou? O Agneia. Então vamos lá. Agora vamos entender cada um desses elementos, porque a gente tem que atuar os três juntos. E necessariamente os três juntos, senão o odias não é formado. Ok? Tô achando impossível formar o odias. Tô achando impossível formar. Esse que é o problema. Por isso que eu não me arar aqui. Tô achando impossível o quê? Formar o odias. Vamos ver. O que é a Agneia? A Agneia é uma boa capacidade metabólica. Tchau. Não pausei porque tá desfocado. Foi desfocado do nada. Então, eu aperto em cima da câmera aí. Mudou? Mudou. Tá. Então assim, Agneia é capacidade metabólica. É a capacidade de transformar aquilo que você precisa transformar em odias, em odias. O que significa... E por que você falava Agneia? Pra mim, capacidade metabólica é o Agneia. Agneia é o metabolismo celular, nesse caso aqui. Tá? É um metabolismo num nível mais profundo. Não é tipo se você tá com fome ou não. Ok? O Agneia é mais se você tá com fome ou não. O Agneia é tudo. Mas assim, o Agneia é como se a gente estivesse pegando um pedaço do Agneia e falar o metabolismo celular hoje em dia. Tá? É a tua capacidade, assim, no final das contas, de resolver bem a história. Cheetah é fresco. Nesse caso aqui. Cheetah é uma temperatura agradável. Tá? É assim, aquela temperatura que você dorme e você não ficou nem com frio nem com calor. Mas bem. Sabe? Confortável. Cheetah tem esse que a gente diz no Agneia. Cabeça fresca, umbigo fofinho e pé quentinho. Esse cabeça fresca é cheetah. No sentido, assim, de você tá de boa, assim, sabe? Não tá nem com conforto, nem com desconforto de calor, nem com desconforto de frio. Você tá numa boa. O que é umbigo fofinho? Umbigo fofinho é que nenhum dos seus órgãos internos tá enrijecido por excesso de toxina ou de tensão. E qual é o conforto do primeiro, como eu entendi? Você só fala que é o metabolismo celular. O Agneia é o metabolismo celular. O segundo é cabeça fresca, em um certo sentido. A gente vai explicar isso ao longo do... Do quando estiver falando, assim, onde o estresse bate. Cada um dos estresses. Esnigda. Esnigda é aquela coisa que é, no caso aqui, a gente não vai produzir ele como oleoso, é aquela coisa que é gostosa e nutritiva, mas você tem metabolismo pra dar conta pra isso. Certo? Então, por exemplo, é um... Só pra dar um exemplo. Um arroz integral com gui, cozido com cúrcuma, com um pouco de gengibre. Kitchari. Kitchari, ótimo. Assim, no Kitchari, é um exemplo de esnigda aí. No sentido de que é um alimento nutritivo, ele é untuoso, mas ele também é digerível. Não é uma coisa super pesada. Certo? Quando essas três coisas andam juntos? Vamos, assim, no nosso dia a dia. Quando é que essas três coisas andam juntas? Sugestões. Quando? É. É que sim, de um tempo. Um tempo. Quando é que você acha, né, no teu dia de... Dormindo. Quando você dorme bem. Essas três coisas funcionam. Quando você tá no ônibus com ar-condicionado. Quando você tá no ônibus com ar-condicionado. Não pode ser que não, pode ser que o dia não seja tão gostoso, assim. Se no teu sistema é gostoso, é que o dia... Não, é você de manhã, no dia de primavera, que tá aquele clima nem frio, nem quente. Você tá se sentindo gostosense pro teu corpo, né? É, assim, café da manhã legal. Café da manhã legal. É aquele clima de férias. Basicamente, a gente vai definir assim, tá? Quando é que você... Essas três coisas também estão andando juntas? Gente, quando você tá numa festa legal e você tá dançando, se divertindo... Quando você ganha um abraço sincero. Quando você ganha um abraço sincero. Quando você tá fazendo amor de uma forma afetivamente relacionada. Quando você tá fazendo um nível de atividade física que é respeitoso, não é exacerbado. Quando você tá fazendo coisas que, no final, você se sente melhor. Ok? Nisso daí também tá práticas de sábana espirituais também. Ou seja, essas coisas que os três andam juntos, elas seriam coisas que são capazes de aumentar o odio se você tiver o plano estávelado. Isso. É. Mas a ideia é a seguinte, essas coisas também estabilizam o plano. Tá? Como é que a gente faz pra estabilizar o plano? Que é uma questão importante também. Não basta a gente ter só pranayama. Certo? Porque, por exemplo, se uma pessoa tá muito, muito, muito agitada, ela não consegue fazer nada de jogo. Aquilo dali não rola. Se a pessoa tá muito, 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 muito agitada, ela faz abaixo e fica mais aquilo dali ou não dá como. Faz o pranayama de retenção e aquilo dali parece que não ajudou. Certo? Então, o pranayama não precisa ser feito num estado mental favorável. Ou seja, você não pode fazer nenhuma prática, seja ir correr na lagoa ou fazer prática de respiração, não sei o que, com a tua mente contrária àquilo. Não vai funcionar. Não vai estabilizar o plano. A tua mente desestabiliza o plano muito mais rápido do que a tua prática. Mas aí, como é que estabiliza a mente? Se for assinar de show da noite? Mantra. Mantra é a forma da gente poder estabilizar o plano. Por quê? Porque o mantra... Oi? Mas também não poderia ser rotina, não se impor metas impossíveis. Isso também. Mas, assim, isso nem sempre vai funcionar. É, mas se você tiver muito contaminado... A única resposta, assim, que tem a maior chance de funcionar sempre é cantar mantra. Não precisa ser necessariamente em sânscrito. Você pode estar cantando o hino do daime, você pode estar cantando não sei o que. Mas aquilo dali, a tua mente tem que voltar para aquilo. Puf, te. Colapsar naquilo. Mantra é aquilo que liberta a mente. É soa. É. E aquilo dali você tem que, tipo, esquecer o mundo através daquela prática de canto. Ok? E aí tem os mantras em sânscrito também e tal. Mas, principalmente, você tem que fazer isso, no geral, de uma forma onde, se você está muito letárgico, você começa super acelerado e desacelera. Se você está muito acelerado, você começa acelerado e desacelera. Se você falar muito acelerado, pode ser esse estado de agitação da mente. Uma pessoa que está muito acelerada, ela não vai conseguir cantar. Ooooooo. Aí pronto, ela já foi. Já, tipo, já. Mas não acalma, não. Se a pessoa está aí. Se a pessoa está muito, muito acelerada. Talvez você não consiga fazer isso. Se a pessoa está muito, muito acelerada, ela vai começar. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Pelo menos um pouquinho mais rajásico. E vai para você. Se a pessoa está muito letárgica, você fica lá. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare 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 Hare. Hare Krishna. Nem lá do Rei Shikane, entendeu? Tipo, você acelera. Então, a ideia é que o mantra, ele permite você sair do super letárgico. E permite você sair do super acelerado. Porque ele é a capacidade de atuar na tua mente. Não existe nada denso que atue tão fortemente na mente como a recitação de mantra. Porque o Akash, que é o princípio da mente, ele é governado pelo som. Por isso que quando a gente faz o Udra, a gente fica assim, com o cuidado. Fica um negócio... Sempre que você faz o som. Oi? O que é o som? O som, Shabda, ele é o elemento que se... Ele é a ação que se relaciona ao elemento Akash. Que é o que a gente chama de espaço, de Eta. Então, na nossa vida, a gente consegue transformar o nosso espaço interno somente, diretamente, através do som. Então, ao invés de ficar tentando fazer nada de show, nada de cria, vai para o mantra. Primeira coisa é o mantra. Só que isso pode ser, sei lá, ficar cantando o barquinho vai à tardinha... É, pode ser ouro, quem canta os males espantos. Isso, quem canta os males espantos, exatamente. Mas pode ser só ouvir? Porque às vezes eu percebo... Mas se você participar vai ser mais... Pode, pode só ouvir. Mas há uma pessoa que pode... Pode, pode só ouvir. Pode só ouvir. Porque é o padrão de... É através do som, certo? A terapia sonora. É claro que o fato de você estar falando é que ele está gerando mais vibração em você. Mas não é estritamente necessário o que você fala. Mas é a terapia sonora. Então, assim, de uma maneira bastante sintética, o que a gente quer é ajudar a formação de UDES através desses três amigos estarem andando juntos. Como é que isso funciona? Isso precisa que o prana esteja estável. Não adianta você sair fazendo medidas de aumentar o prana sem estar estável. Não adianta você aumentar o ventilador para que ele vire um tornado. Só adianta você aumentar o ventilador para que ele vire uma turbina. Certo? Se você hiperacelera prana e não tem capacidade de manter aquilo de uma maneira organizada, aquilo te deixa até paranoico, surtado, etc. Ok? Então esse é um aspecto muito importante. No Ayurveda e no Yoga, prana e hoje são coisas que se equilibram. Aí tem a série lá do Psicologia Védica 4, que é Prana, Tejas e Odes, que isso está muito mais explicado, mas a ideia é a seguinte. Prana é a Odes em movimento. Odes é Prana estocado. E quem faz essa relação entre um e outro é o princípio que a gente chama de Tejas, que aqui a gente vai estar lendo como Agnéia. Ok? Então, assim, você precisa ter um processo bioquímico para estocar Odes. Você não adianta só fazer o Prana, o teu corpo tem que estar com força para aquilo. Ok? Porque tem que estar com um metabolismo. Por isso que a gente também sente muita diferença nas práticas, né? Sim. Não necessariamente você... Às vezes você faz a mesma prática e você sente que recarregou, que tal. E às vezes você fala, pô, parece que eu nem fiz. Porque aí você está medindo, assim, como é que o teu Tejas está funcionando? Como é que o teu Tejas e a Agnéia é basicamente a mesma coisa? Ah, quer dizer, não é basicamente a mesma coisa. Mas aqui é basicamente a mesma coisa. No sentido de ser um metabolismo mais sutil. Oi? Se você está com alguma meta, algum objetivo profissional, qualquer coisa assim, você está correndo muito atrás e está acabando com o seu descanso. E como você sabe que isso vai ficar contraproducente rapidamente? Vamos ver isso. Essa é uma questão fundamental. Porque normalmente as mulheres... Fazem um milhão de coisas e não tem uma coisa. As mulheres, no geral, elas têm uma capacidade de autoproteção maior do que os homens. Por uma questão fisiológica. Assim, de cafa, se protege. Pita e ivata que destrói. Ou que cataboliza-se. Então, como a mulher, por ser mulher, já vem com o princípio de cafa mais presente, ela tem mais propensão a se cuidar, nesse sentido. Certo? E aí, o que acontece? A única coisa não é assim que ela acha que ela tem que conquistar o mundo. Então, isso acontece. Mas não é tão frequente. A questão é que, normalmente, a desculpa, a motivação é. Mas eu preciso fazer isso porque eu quero, depois, poder ter uma gravidez melhor, ter uma família não sei o quê e tal. Normalmente, a mulher se sacrifica em prol de poder conseguir alcançar algumas coisas para gerar uma família. Não estou dizendo que isso é sempre não e nem é. Mas isso é um traço que acontece com frequência. Então, como é que você sabe que você está ganhando um falso ticket da felicidade? Que é, mais ou menos, essa pergunta, em um certo sentido. Ah, eu estou precisando estudar mais, trabalhar mais, cuidar mais da casa, cuidar do não sei o quê, cuidar da avó, cuidar do não sei o que lá, cuidar do cachorro, não sei o quê. Sempre envolve muito essa palavra do cuidar, normalmente, no universo do mundo. E, no final das contas, eu estou estourada. E o final da ópera, normalmente, é esse. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.